Ela teve seu auge nos anos 70 e 80 e é muito lembrada pelos seus fãs. Muitos pedidos foram feitos aqui no canal e você vai conferir agora por onde anda a atriz Nádia Lippe. Nádia Barbosa Lippe Lopes nasceu na cidade de São Paulo. Ela começou sua carreira quando ainda era criança, em 1968, na novela A Pequena Orfã, da TV Excélsior. Nádia foi ganhando destaque cada vez mais e rapidamente se tornou uma das grandes estrelas da TV Tupi na década de 70. Inclusive, em 1972, ela ganhou o prêmio Helena Silveira como revelação da TV. Além da televisão, ela tem ampla carreira no cinema, participando principalmente das pornochanchadas, que eram filmes picantes da época. A gente pode destacar, por exemplo, os filmes A Árvore dos Sexos, de 1977 e A Virgem, de 1973. Contando apenas de 1970 a 1980, Nádia teve mais de 15 trabalhos somente na TV. Tá legal. Eu volto lá, mas eu terminei com o Bruno. De marchão neurótico já chega o meu pai. Sobe aí, vai. No cinema, ela também fez dois filmes dos Trapalhões. Quer dizer, então, que o mocinho aí é temperamental? Tá. Enfim, cada um se defende como pode. Além disso, ela pousou duas vezes nua para a Playboy. E ainda nos anos 80, ela resolveu se afastar da TV, se dedicando somente a sua família e a seu segundo marido. Já que antes ela tinha sido casada com o também ator Ney Santana. Ela somente voltou a encenar em 1996 na peça Nona Gravata. Depois disso, ela fez dois episódios do programa Você Decide, da Rede Globo. E em 1998, também fez parte da novela Brida, da Rede Manchete. Ficou novamente afastada da mídia, até que em 2005, ela assinou o contrato com a Record para fazer participação especial na novela Prova de Amor. Ela chegou a ser proprietária de um salão de beleza na zona sul do Rio de Janeiro. Só que em entrevista, ela disse que não levava jeito e acabou vendendo o estabelecimento. Em 2011, Nádia resolveu viajar para Nova York para estudar línguas. Ela disse que foi uma grande experiência. Ela também trabalhou por um período como produtora de teatro. Em entrevista concedida no final do ano passado ao site TV e Famosos do UOL, Nádia disse que não recebe convites para voltar à TV, mas disse que está tranquila e não procura novos trabalhos. Ela ainda disse que fica feliz quando é reconhecida nas ruas. Ela falou o seguinte, Tem horas que esqueço que fui atriz. Quando estou na fila para entrar num avião, tem gente que fala, Oi, Nádia, aí me dou conta. As pessoas não me esquecem, acho isso lindo. Não é um vidão? Acho que tive um vidão. Trabalhei com quem queria, viajei para onde queria, fui feliz como queria. Sou abençoada por natureza. Atualmente, Nádia Lippe está com 61 anos e luta pelos direitos dos animais. Tem cinco cães de estimação e tem o projeto de transformar ônibus em clínicas para cuidar de cachorros abandonados. Um de seus afazeres é sempre ir à academia e manter o seu corpo em forma. Nádia tem dois filhos, Rodrigo e Talita, que é ex-BBB e também atriz. Sua filha atuou na novela Guerra dos Sexos, da TV Globo. Nádia está aberta para novos projetos, tanto como produtora ou como atriz. E no ano passado, ela participou do filme Nocebo. Você pode acompanhar mais detalhes sobre Nádia Lippe nos links que estão aí na descrição. Que são duas entrevistas para o site 40 Forever e para o TV e Famosos do UOL. Inscreva-se no nosso canal para sempre acompanhar vídeos como este, ou então os que estão aqui ao meu lado. E também sigam nossas redes sociais para ficar antenado nas novidades do Alvo na TV. Lembrando que temos vídeos toda segunda e quinta, às 9 horas da manhã. Eu vou indo nessa e até a próxima. Tchau!